Oi, Joyce. Oi, turma do Glamourama. A gente acabou de fotografar o ensaio de capa. Eu acho que vai ficar lindo. Todo mundo veio bem no amor para fazer, mas o Narazão fez uma luz maravilhosa. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem tanto quanto eu gostei de posar para esse ensaio. O que eu mais gosto em ensaios como esse é de vestir uma personagem. Na vida, eu, Juliana, às vezes eu tenho timidez, né? Porque eu tenho esse jeito, assim, muito expansivo e tal. Eu acho que eu tenho jeito de bagunceira, mas não sou bagunceira. O que a gente mais se diverte é vivendo um personagem de cabelo, maquiagem, coloca uma roupa, coloca um salto. E aí chega na hora, né? Luzes para você. É um personagem que vem. É um personagem, às vezes, mais singelo, dependendo do figurino. Às vezes, mais poderoso. Aqui hoje é uma personagem poderosa. Então é muito bom poder brincar de se sentir de verdade. A Bibi Perigosa é uma personagem muito complexa. Um belo dia as pessoas vão olhar, vão falar, putz, é essa daí. Ela vai virar uma bandidona mesmo. Ele faz tudo por amor. A Bibi Perigosa é um personagem de cabelo. Um hmm. E aí